Ainda batida, a criança de 11 anos de idade nos mostrou as partes do corpo onde sofria as agressões. Eram no peito e no braço direito. Eles todo dia me batiam lá na frente da segunda sala. Por que eles te batiam? Porque, não sei, aí eles gostavam de ficar me batendo lá na frente da sala. Eram quantos? Eram três. Todos os dias eles faziam isso? Era. Se eu contasse eles iam me bater mais. A violência, segundo o menor de iniciais e pior, era constante e cometida dentro desta escola da Rede Municipal de Ensino, localizada no residencial Vamos Ver o Sol, na zona sul de Terezina. A dona de casa diz que levou o filho dela para o hospital. A vítima não falou nada e ficou em silêncio durante vários dias. Nas mãos da mãe do menor de idade, a radiografia que apontou lesão em uma das costelas. Eu já vinha notando o comportamento dele diferente, já vinha prestando atenção. Que quando ele descia do transporte escolar, ele chegava como quem estava chorando, os olhos assim meio vermelhos. E eu perguntava, filho, o que foi que aconteceu? Ele disse, não mãe, nada não. Uma certa quarta-feira, ele disse para mim, mãe, eu não quero ir para o colégio. Por que você não quer ir mais para o colégio? Mãe, eu não quero mais ir para aquela escola. Vamos passar logo lá no colégio que eu ia no outro dia de manhã, 8 horas da manhã, procurar saber o que realmente estava acontecendo, se ele sabia de alguma coisa. Quando eu cheguei no primeiro portão, estava na hora do recreio, eu avistei de longe. Até então, eu não sabia que era ele. Eu vi um menino com um braço no pescoço dele, eu não sabia que era ele. Quando eu cheguei perto, ele estava com cara de raiva, tentando se soltar o menino com o braço no pescoço dele, ele tentando se soltar, ele conseguiu se soltar. Aí ele pegou ele de novo, porque quando ele pegou ele de novo, ele girou ele e derrubou ele no chão e bateu três vezes na cabeça dele. Eu já estava suspeitando e aquilo ali para mim foi tudo. Eu entrei na sala da diretoria, desesperada, e o pai dele ficou com ele lá no pacho, eu correndo que eu ia tirar ele daquele colégio, daquele colégio, e a diretora perguntando, mãe, o que foi que aconteceu, o que aconteceu? Eu disse, olha, meu filho está sendo agredido no colégio. A diarista arquivou as mensagens trocadas com a diretora da escola. Emocionada, ela registrou o boletim de ocorrência e acionou o conselho tutelar. O que eu quero é um tratamento para o meu filho, que eu sinto que o meu filho precisa. O meu filho está precisando e eu não tenho condições. Eu não gosto nem de tocar nesse assunto. A dor é enorme nesse momento na sua vida, não é? Eu juro, eu não queria ter visto o que eu vi. Os pais da vítima resolveram transferir o filho deles para outra escola. Eles não acreditam mais na segurança da escola municipal João Emílio Falcão. Na escola, estudam alunos do ensino fundamental. Existe sistema de monitoramento interno. A direção da escola afirma que registrou tudo no caderno de ocorrências e negou abusos, falhas na segurança e reafirma que prestou assistência à família e ao aluno agredido. A direção tomou todas as providências cabíveis à direção. Conversamos com os pais, o pai da criança envolvido, com a mãe e os outros pais dos outros alunos. Isso foi feito na escola. Está tudo registrado, como vocês estão vendo, esse caderno de ocorrência. Além do registro da conversa, os alunos foram advertidos. E o conselho tutelar também foi acionado para tomar posição com relação ao caso.